Deixa as coisas desse bem Justamente em seu lugar Que a presença desse bem Nunca faltou nem vai faltar Se a certeza vai e vem Com certeza vive além Da presença de quem tem Que ficar para ficar Deixa as coisas desse bem Justamente em seu lugar Que a presença desse bem Foi somente se guardar Deixa as coisas desse bem